Oiê, faço a companhia santo e este é o canal Vem Comigo! E a grande espera pela inauguração da Arena Romerão será neste dia 28 de março E hoje vamos fazer a troca de um estilo de alimento por um ingresso Então, vem comigo! E a grande espera! 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 E a grande espera!